E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá? Começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos ver tipo a história de alguns refugiados sírios que foram para o Brasil, né? Que encontraram uma nova esperança no Brasil. Que encontraram um novo lar, né? No Brasil, digamos assim. E parece que é bem emocionante a história. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa família. Sem muita interrolação, vamos ao vídeo. Sabe, eu até agora pergunto por que vento aqui? Uau! Tipo, a palavra certa não seria? Tipo, como foi parar no Brasil? A vida no Brasil. Cara, a primeira palavra... Ah, vamos ver. Síria. Uma esperança fora de casa. Caraca. E todos os vídeos atrás estão reservados desse canal aqui, Síria. Uma esperança fora de casa. E o link desse vídeo original, se você quiser ver sem pausas, né? Lembrando que isso aqui é só um react. Se vocês quererem ver sem pausa, vocês vão no primeiro link aí na descrição, eu duvido original. A vida no Brasil. A primeira opção para mim era a França, né? Porque eu falo francês, então, para mim, eu conheço o país, né? Então, muito mais fácil ir para o lugar onde você conhece que é um lugar que você não conhece nada, né? Então, o que aconteceu? A França não deixou minha família entrar. Caraca! Imagina se você tentando sair do seu país por alguma coisa, tipo, condições ou o quê, e em outro país proibirem você de entrar. Quer dizer, você pode até entrar, mas a tua família não pode. Meu! Se você quiser entrar, tudo bem, mas sua mãe, por quê? Eu falei, guerra, né? Ele falou, não, a gente não pode fazer isso. Então, eu anulei a ideia da França. O que aconteceu com meu irmão médico também, tanto na Alemanha, que ele estudou lá também, a mesma coisa, a mesma resposta. Que eles começavam uma coisa que se chama imigração seletiva. Então, eles aceitam algumas pessoas, dependendo do dinheiro que ele tem, certifica que ele tem, mas nada da família. Entendeu? A gente pensou em Brasil. Primeiro, a gente foi para o consulado e tirou o visto. Eles vão. A gente chegou no dia do... Caraca! Então, viu como o Brasil facilita as coisas? Natal. 25 de 12 de 2013. Era o nosso dia aqui. Segundo o Anur, né? Alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados. Mais da metade da população síria esteve em busca de refúgio em 2016. E eles montaram isso no Brasil. Quer dizer, foram dada essa nova oportunidade no Brasil. Neste ano, o Brasil reconheceu 326 refugiados sírios. Uau! Que boa notícia! A instituição ainda estima que em 2017, 40% dos requerentes de refúgio sejam sírios. os refugiados cinquistas no Brasil também, 40% das notícias. Olha! Com certeza, quando você fica no novo país, você vai ter uma interação com Bobo, né? Então, Bobo vai gostar de você, Bobo vai odiar de você, isso é normal em qualquer lugar do mundo. Gusta, mas não tem amigo, não tem... Que isso! Mas eu acredito que no Brasil é bem fácil de fazer amizade, independentemente de qual país você seja, né? Trabalho, não tem... Sim, não tem nada. Todo mundo fala que eu e Firaz adaptamos muito aqui no Brasil, mais do que outras pessoas. A gente entrou muito com brasileiros no trabalho, assim... E também se viaja pela internet, a gente procura tudo pela internet. Quando a gente acha um lugar bonito, a gente gosta de visitar. É, porque a gente também gosta de viajar. Então, todo mundo, né? Olha, desde que comecei o meu mestrado aqui, estou fazendo o mestrado para revalidar, na verdade, o meu diploma. Então, desde que comecei o mestrado, praticamente acabou a minha vida, né? De segunda, terça, quinta, estou aqui, na PUC, de manhã até tarde, né? Então, praticamente, a gente não faz nada, agora é só estudar, né? Estudar mesmo. Todo dia. Uhum. Não fazer alguma coisa, só ficar. Para mim, eu acordei de manhã, que fiz, por exemplo, eu fiz cada segunda-feira, por exemplo, faz dois vezes, ou uma vez, depende de quanto vende. É, esfirra, por exemplo, doce, pão-sírio, qualidade, o que é comida, muita comida, eu levo tudo no centro, vende. Eu voltei, por exemplo, todo dia, dois, três horas, três horas, quatro horas, depois voltei. Então, no final de semana, eu faço esporte, faço jiu-jitsu e o bike. Isso aí é simplesmente, sabe? E não tem muitas coisas da saída, ou estudar, ou na casa, ou aqui. O mais bonito aqui no Brasil é a natureza, por isso a gente sai mais para o parque. A gente ama o parque Bargui Mui, que a gente acha muito legal. Também tem outros lugares, tem shopping, assim... Depende da clima. A clima, a gente encontra com a família, almoça juntos, assim. Mesmo assim, parece, tipo, ainda tem um semblante meio acanhado, né? Tipo, que queriam estar no seu país, só que não podem. E estar longe de casa, realmente, é uma sensação de incerteza, uma sensação de saudades, tipo, querendo que o país, que o país de origem, seja um lugar melhor para um dia poder voltar. E é realmente algo que deixa, no fundo, triste, né? Se uma porta abre, você não pergunta se é boa ou ruim. Você aceita. Uau! É realmente um mini documentário que retrata a vida de alguns refugiados no Brasil. Quer dizer, que encontraram o Brasil como um refúgio, né? Como um lugar com esperança, um lugar fora de casa, que fizesse com que eles acendessem essa esperança, né? Tipo, de dias melhores. Porque, cara, sair do seu país por vontade própria e sair do seu país fugindo de alguma coisa, são cenários bem diferentes. Realmente são cenários muito, mas muito diferentes. Caraca, que triste, mano. E, ah, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa família. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.